Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, a pedido de algumas pessoas que me procuram por outros meios fora aqui do canal, hoje eu trago para vocês um pouco do meu trabalho usando a técnica da pirografia, ok? Então, eu tenho aqui várias peças que eu confecciono, usando diversos tipos de madeira, vamos chamar assim, e também, a cada peça que eu produzo, eu estou sempre agregando a pirografia ou um pouco da pintura, ok? Então gente, vocês tem aqui do meu lado direito um quadro decorativo, com a imagem da Madre Teresa de Calcutá. A placa que está aqui dentro, o desenho que está aqui, ela foi pirografada no bloco de 10 milímetros. Eu usei aqui para fazer a moldura, madeira pinos. A mesma coisa nessas peças aqui, nesses portas-chaves. Aqui eu tenho três portas-chaves, né? E eu utilizo nesse modelo aqui, broco de 15 milímetros e de 10 milímetros para fazer esse trabalho. E uso a pirografia, o verniz para dar acabamento e ganchos tipo interrogativo, ok? Acompanha também a peça, é um parafuso com uma bucha de 6 milímetros, que é para facilitar a colocação na casa do cliente, ok? E o acabamento por trás, eu coloco, colo um papel tipo amadeirado e coloco a etiqueta com o meu contato. Eu estou mostrando esse conteúdo a pedido do pessoal que pediu para me apresentar meu trabalho, né? Mas eu quero colocar aqui, não só a apresentação desse trabalho, mas eu quero que você aí que está sempre diga ocioso, querendo fazer as coisas e não tenha uma grana. Tem um vídeo aqui onde eu mostro como ganhar dinheiro com artesanatos do zero. Primeiro, procure fazer alguma atividade nessa área artística, né? Eu sempre digo, ou seja, com madeira, com plástico, com vidro e com outros materiais. Comece a botar a criatividade para funcionar. Quem sabe, aos poucos, você comece a desenvolver a sua criatividade com mais profissionalismo, né? Começar as pessoas verem seu trabalho e começar a fazer pedido, ok? Eu tenho peças aqui que são recriadas, outras que eu crio, no caso aqui eu criei. Essas peças aqui, algumas delas é recriada, aqui é recriada, mas no momento que eu recrio uma peça dessa, em outros que eu venho produzir, eu já começo a dar um toque especial, algo que tenha a minha assinatura, meu estilo, ok? Eu tenho aqui, ó, depois eu vou mostrar no final deste vídeo para vocês em detalhes todas essas peças aqui. Eu tenho aqui um porta-velas, né? Que está aqui até aceso. Ele pode ser colocado também aqui, ó, uma areazinha para colocar a caixa de fósforo. Eu tenho dois aqui exemplares. Eu tenho um calendário permanente, o primeiro que eu fiz foi esse aqui, né? Depois eu fiz esse daqui, que já fui aprimorando, fiz outros modelos também, só tenho uma peça dessa. E depois comecei a fazer já com essas outras peças aqui, com mais cubos, na verdade, que são essas pecinhas aqui, ó. E a cada peça ou a cada calendário que eu venha produzir, eu começo a dar um toque especial e diferente nas peças, ok? Então, gente, eu comecei a fazer essas peças aqui pirografadas, esses porta-chaves, e comecei a vender os primeiros a 15 reais, depois a 20, 25, e agora essas peças estão custando 30 reais, ok? Eu uso também, é, pouco, eu tenho peças dessa aqui guardada, né, que são, são cortes, né, de madeiras, que são, são dadas quando estão paudando as árvores pelas ruas, né? Algumas eu compro, outras eu encontro na rua, trago pra casa e depois deixo guardado pra depois trabalhar. Eu tenho essa aqui, que é com um pássaro, vocês vão ver em detalhes, ok? Tenho essa aqui também, que é um, podemos chamar também de um quadro decorativo, eu preciso terminar mais ele aqui, ó, acabar mais esse lado de cá. E esse aqui, a peça ainda não está finalizada. Essa peça aqui tem um detalhe, porque aqui tem um nó, eu aproveitei esse nó num trabalho que eu estava fazendo, e quando eu bati o olho, eu disse, pô, já estou vendo aqui um trabalho artístico, já estou vendo uma árvore, né, e já sei o que é que eu vou fazer. Então, já foi, já guardei essa parte aqui da madeira, e usei, é, de, é, uma semana depois, né, do trabalho que eu havia feito, para começar a criar, é, uma árvore, né, uma árvore, né, pirografada, nessa, nesse nó aqui, ok? E onde era o nó, agora é uma árvore, e aqui em cima tem um passarinho, que eu pintei aqui, tá aqui, né, é uma peça que precisa ser mais, é, dedicada, beleza? Aqui eu também tenho, eu tenho, aqui, ó, também tem um discozinho, ou medalhão, né, que o pessoal chama de madeira, onde também desenhei pássaros, ok? Dei um acabamento aqui com cordão, é, sisal, a placa aqui, broco de 10 milímetros, moldura com resto de madeira, ok? Essa está mais simples, né, o acabamento assim, ok? E, para finalizar essa pequena apresentação, eu vou mostrar essas placas aqui, ó, essas placas, também em broco, estou mostrando aqui para vocês, ó, acabada aqui com o verniz, finalizado com o verniz, essa aqui é pirografada, tem essa aqui também, essas imagens, algumas delas eu pesquiso na internet, como essa mulher aqui negra, eu pesquiso, mas, quando eu desenhei aqui, a, a, essa mulher negra, é, eu pensei que, é, como é que eu posso dizer, faltava algo aqui, ó, porque a imagem estava solta dentro da placa, então eu precisava fazer uma borda aqui, é, tipo tribal, para dar um acabamento mais adequado à peça, entende? Eu estou aqui com essa aqui, tem o mesmo segmento, tem essa outra aqui, que é um retrô, né, tipo um café, né, uma xícara com café, tem essa outra aqui, que é também um retrô, onde eu agrego a pintura, a pirografia, tá, envernizado, e essa aqui também, ok? A pintura agregada à pirografia. Então, um trabalho aqui, ó, simples, depois eu emolduro, para ficar um acabamento bem bacana, eu tenho as molduras já estão prontas, mas eu estou pensando em utilizar vidro, né, na frente, porque as primeiras que eu confeccionei e vendi, elas não tinham vidro, então, algumas peças que eu vendi, as pessoas me perguntaram, por que tu não coloca um vidro na frente para ficar bacana? Eu já pensava nisso, mas tem aquela questão do custo, né, também, logo de início, que quando você inicia nessas atividades aqui, que eu hoje tenho mais de um produto, às vezes lá no início a gente não tem condições financeiras, é por isso que eu digo, quando você fizer uma peça, venda, mas não pense logo em pegar o lucro e usar com outras coisas que não venham a trazer benefício para dentro do trabalho que você está desenvolvendo, ok? Eu sempre faço assim, quando eu vendo uma peça, eu estou sempre pegando aquele lucro, trazendo um outro produto, eu não tiro de imediato uma porcentagem X, no momento eu não fazia isso, agora eu estou fazendo, então eu separo a venda que eu, hoje uma peça dessa que eu vendo, eu separo uma porcentagem, deixo guardada em reserva para um passeio, para comprar alguma coisa, tipo, uma reserva mesmo para uma urgência, entende? Então pessoal, era essa, aqueles que me pediram aqui para apresentar algumas peças minhas, pirografadas, estão aqui a apresentação, eu vou finalizar esse vídeo mostrando elas em close para vocês, tá bom? Eu desejo a todos um forte abraço, não se esqueça de ativar o sininho de notificações que vocês recebem nos e-mails que vocês têm, tá bom? Acompanhe os vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui, fazer algumas perguntas, que eu sei que a partir desse vídeo vai ter gente que vai fazer perguntas, ou alguns elogiar, fico grato, e compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas que estão querendo entrar nesse mundo das artes, tá bom? É isso aí, um forte abraço a todos! E aí 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 E aí